Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Vamos continuar a nossa série aqui da Master Liga no PES 2016 E vamos para mais um vídeo, esse aqui é o início, é o primeiro vídeo da nossa segunda temporada aqui na Master Liga Começa a nossa segunda temporada e tenho novidades pra vocês, novidades boas e algumas ruins, né? É, continuamos então com o Colônia FC, renovei o contrato com o Colônia, vou ficar mais essa temporada aqui no Colônia FC Quero conseguir ganhar a Bundesliga dessa vez, dessa vez não vai ter pro Bayern E vamos ler as novidades e vamos atualizar vocês sobre o que tá acontecendo, né? Vamos lá então, nós temos aqui então, nossa primeira contratação, Falcão Garcia, rapaz, olha aí, grande atacante Falcão Garcia Só que tem um porém, ele não é contratado, como eu posso dizer assim, eu não comprei ele, né? Eu só pedi por empréstimo ao Chelsea, então eu assinei um contrato de um ano com o Falcão Garcia Então no final dessa temporada ele vai voltar pro Chelsea e no final dessa temporada provavelmente eu vou sair do Colônia FC, né? Então resolvi aí por muitos de vocês que quererem que eu dê o troco no Bayern do Munique Quer que eu ganhe a Bundesliga, quer que eu enfrente a Champions League com o Colônia FC Quer que eu vá até onde eu puder ir com o Colônia FC, né? Então muitos de vocês pediram, então vamos ter Colônia FC novamente aqui no canal Mais uma temporada com o Colônia E tem novidades ainda pra essa segunda temporada Não vai ser agora e nem no próximo vídeo, mas ainda vai estrear uma novidade pra vocês ainda nessa temporada Vamos lá então Falcão Garcia, nós temos Hernanes aqui no meio atacante, muito legal Temos aqui lateral esquerdo Alexandro, né? Alex-sandro, na verdade o nome dele Temos aqui o zagueiro Marquinhos, olha aí que legal, cara Quatro contratações para o nosso time Nós tivemos alguns milhões aí, né? Pra contratar Compramos Marquinhos, Alex-sandro e Hernanes Esses três eu comprei pro time mesmo, então eles não vão sair do time, né? Não sei que eu queira que eles saiam Mas o Falcão Garcia no final da temporada ele vai sair de um jeito ou de outro, né? Infelizmente Mas já vai ajudar muito o nosso time nessa temporada Ainda mais numa temporada que nós nos classificamos pra Champions League E falando em Champions League eu vou falar pra vocês uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam Mas o Colônia FC só foi duas vezes, se eu não me engano, pra Champions League E faz tipo muitos anos, a última vez que ele foi, foi no ano de 78 pra 79 E na época nem era Champions League, era outro nome, agora eu não vou lembrar Mas eu dei uma pesquisada, né? Mas agora o nome eu não vou lembrar de cabeça Mas era outro nome e ele chegou na semifinal E só pra vocês terem uma noção, até as quartas, até as oitavas de final Não tinha nada de Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique Esse pessoal grandão não Era só os times pequenos, cara, não sei o que que era na época, né? Mas tudo bem, eu não pesquisei muito a fundo Mas Vamos fazer o Colônia FC Chegar pelo menos na semifinal, cara Eu vou ficar muito feliz se a gente chegar pelo menos na semifinal Realmente, eu vou ficar muito feliz mesmo A gente passou da fase de grupos, cara, eu já vou chegar, eu vou ficar muito feliz Porque o Colônia FC nunca, de muitos, mas muitos anos, nunca foi pra Champions League, cara Então É uma gratificação muito grande a gente poder conseguir a classificação pra Champions League E já vamos entrar direto na fase de grupos, vai ser bem legal Mas o jogo de hoje, o desafio de hoje é contra o Bayern de Munique É a Supercopa da Alemanha, como vocês estão vendo aí no título E é só um jogo, cara Ganhar, ganhar, perder, perder, é isso aí E nós vamos ser aí, o Bayern de Munique vai tentar dar o troco na gente, né? Mas é isso aí, vamos tentar ganhar aí do Bayern de Munique Mais uma vez, né? Na última vez a gente ganhou dele na final da Copa da Alemanha Foi incrível o jogo Foi há pouco tempo aí, né? Como vocês viram E agora nós vamos enfrentar o Bayern de Munique de novo E já vou falar pra vocês Olha só Aqui no calendário, ó Nós temos aqui, ó A primeira, o jogo da Bundesliga contra o Hamburgo Que foi o nosso último aniversário da Bundesliga na temporada passada E o segundo jogo vai ser contra quem? O Bayern de Munique, né? Cara, o segundo jogo logo, cara O Bayern de Munique Então nós vamos enfrentar o Bayern de Munique duas vezes E as duas vezes vai ser fora de casa, né? Aqui na final da Supercopa não tem isso de fora de casa Mas aqui vai ser fora de casa E vai ser muito difícil Mas agora nós temos só com o Garcia e muitos outros jogadores aí Pra reforçar o nosso elenco Eu já vou falar pra vocês Eu quero dispensar o Hilal E quero contratar outro jogador, outro bem atacante Mas Eu não tenho certeza se eu vou conseguir Dispensar o Hilal, né? Eu quero vender ele Não quero dispensar, né? Vender e a gente consegue uma grana boa com ele Senhoras e senhores Eu sou o Silvio Luiz E vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Malpete Um grande abraço a todos E vamos pro jogo que promete ser muito bom Onde sem dúvida teremos um jogaço aqui Estamos só esperando que as equipes entrem em campo O que deve acontecer dentro de alguns instantes Antes de começar a nossa transmissão O Bayern de Munique Bom dia Bom dia Beleza galera Então agora eu vou voltar aqui e falar com vocês E esqueci de falar uma coisa pra vocês Já vou logo informando que o Felipe Rosner Saiu do Colônia FC Porque ele estava Depois da lesão dele Ele começou a decair muito, muito mesmo de produção Ele tinha 75, 74 Já virou que caiu pra 72 E depois logo caiu pra 71 Então o Osaku já estava melhor que ele E eu resolvi vender ele pra fazer uma grana Acabei vendendo ele, não lembro pra qual time Foi um time desconhecido aí Não foi um time tão conhecido Vendi por acho que 20 milhões por aí E isso ajudou a gente Pegar emprestado o Falcão Garcia Então vamos ser 4 estreias aí Alexandre, Alexandre, Martins, Hernanes e Falcão Garcia Pro time de hoje E mudei a enumeração dos jogadores O Antônio Modesto está com a número 9 Quer dizer que é a número 10 Falcão Garcia com a número 9 Está rolando a bola aqui Para o primeiro tempo De Bayern de Munique E Colônia FC Vamos lá então Para os melhores momentos Olha o lançamento Para o Falcão Garcia Saiu o Manuel Neuer Falcão Garcia E enfiada de bola Lucas Klanter Olha a chance O cruzamento Antônio Modesto Não conseguiu Boa enfiada de bola Danielzinho Cortou o Danielzinho Entrou na grande área Olha a chance Batida e o gol Danielzinho O nome dele Pulpa do Colônia FC Zero para o Bayern de Munique Que batida linda de Danielzinho Não deu para Manuel Neuer Para pegar essa bola Lucas Boa jogada Danielzinho E enfiada de bola Para o Falcão Garcia Dominou o Falcão Garcia Olha a chance O chute Foi travado Pela defesa Olha o Bayern Tentando chegar Boa Alexandre desarmou E vai encerrar O primeiro tempo O árbitro Encerra O primeiro tempo O árbitro Zero para o Bayern de Munique Um para o Colônia FC Na final Da Supercopa da Alemanha Uhul E rolando a bola Para o segundo tempo De Colônia FC E Bayern de Munique 1x0 para o Colônia Por enquanto Danielzinho com a bola Lançamento Boa bola Para o Lucas Klanter Cruzamento Olha a chance Anthony Modesto Não chegou nele Falcão Garcia Dominou Mas perdeu a bola 10 para a ideia Zero para a execução Modesto Boa jogada E enfiada de bola Para o Leman Olha a chance Tentou E o gol Contra Raier Do Colônia FC O jogador do Colônia A gente está no rumo Agora quem foi Tentou fazer o lançamento E Manuel Neuer Frango Foi o Lerman Que fez o cruzamento E o Neuer Espalmou para dentro Olha o Bayern chegando Tira daí Boa O Bayern chegando de novo Olha a chance Do Bayern Bateu Para fora Lewandowski Boa bola Olha a chance Do Bayern Sai Timo Horn Entre Modesto Volta com a bola Parte ele Entre Modesto Ainda ele Fazendo a jogada Sozinho Olha a chance Bateu para o gol Raier Do Colônia FC Entone Modesto É o nome dele Faz três Para o Colônia Zero Para o Bayern De Munique O Colônia FC Vai Esculachando O Bayern De Munique Dando uma aula De futebol Entone Modesto Melhorou muito Muito mesmo Cara Tá muito bom Ótimo jogador Então três Para o Colônia FC Zero Para o Bayern De Munique Isso é o bichão Meme Doido Sai jogando Entre Modesto Parte entre Modesto Ainda ele E perdeu a bola E vai encerrar A partir do árbitro E acabou O Colônia FC É campeão Da Supercopa Da Alemanha Novamente o Colônia FC Vence O Bayern De Munique Numa final O Bayern De Munique Vai ter pesadelos Com o Colônia FC Cara Segunda Derrota Seguida Para o Colônia E agora Não tomamos Nenhum gol Nenhuma pressão Realmente Do Bayern De Munique O time Melhorou muito E eu acho Que nós temos Um grande potencial Para ir longe Na Champions League Eu acho Que nós temos Um grande potencial Sim cara Vai ser muito legal Disputar a Champions League Com o Colônia FC E essa Bundesliga Vai ser nossa Cara Com certeza Somos campeões Muito legal Muito legal Mesmo 3x0 Pra cima do Bayern De Munique Nós finalizamos Quatro vezes Pro gol Das 4x3 Entraram E o Bayern De Munique Só finalizou Uma vez E não entrou Muito Muito legal Então é isso aí Galera Vamos ficando Por aqui Vocês já sabem De novidades Se tiver mais novidades Eu vou avisar No próximo vídeo Para vocês Mas ganhamos Dubai de Munique É Não ganhamos Não ganhamos Nenhum dinheiro Porque como eu falei Para vocês No final da temporada Passada Nessa Essa Supercopa Ela só dá status Não dá nenhum dinheiro Para o ganhador Mesmo Então é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Espero que mais vídeos No meu canal Do Itoba Fiquem com Deus Até meu próximo vídeo Aqui Continue acompanhando a série Continue apoiando a série Deixa seu like Para ajudar na divulgação Favoritem o vídeo Comentem aí embaixo O que vocês acharam Desse primeiro episódio Aqui da nossa segunda temporada E é isso aí Galera Muito obrigado Pela paciência de vocês Pela visualização de vocês E por todo esse apoio Que vocês vêm dando Aqui na nossa série Continue apoiando Continue comentando Que é o mais importante E o like também É bem importante Isso é bem legal Quem não for inscrito Se inscreve no canal Me siga no Twitter E no Snapchat E curta a nossa página Do Facebook É isso aí Valeu Falou E fui